Hoje em dia a gente tem aí um levantamento muito bom, o Moab Fernandes publicou em 2019 uma contagem de quantas espécies tem na Caatinga, fez um checklist validado a partir de dados de herbário, então 3.347 espécies nas formações típicas da Caatinga, existem graves também de outros biomas dentro da Caatinga, então tem mata úmida, tem cerrado, tem campo rupestre. Pegando só as formações típicas, o Moab chegou aí em 3.347 espécies, em 962 gêneros e 153 famílias, e viu que há uma contribuição enorme das plantas herbáceas para a Caatinga. Tem uma fotinha aqui da oloregmia vícida, o gênero endêmico da Caatinga. As espécies herbáceas são um componente fundamental para a biodiversidade vegetal da Caatinga. Esse foi um parte do meu estudo de doutorado, a gente contando todos os levantamentos florísticos e fitossaciológicos, que é assim, aproximadamente metade das plantas eram herbáceas e metade das plantas eram não herbáceas. Então tinha aqui árvores, arbustos e trepadeiras linhosas e herbáceas, subarbustos e trepadeiras não linhosas do lado de cá. Então a gente vê que é mais ou menos meio a meio, sendo que grande parte dos estudos florísticos ignoram as herbáceas. Então quando estiverem fazendo consultoria na Caatinga, não esqueçam de pegar também as herbáceas. Às vezes a espécie endêmica, a espécie que vai ter consequências no licenciamento é herbácea.